Essa é do Vuk, Vuk, novinha tu vai Essa é do Vuk, Vuk, novinha tu vai Vai começar, vai começar, vai começar Vai começar, vai começar E as novinha vai mandar Cê tá capunda, 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 capunda Vai sentando, rebolando, bem gostoso de sem parar Vem sentando, rebolando, bem gostoso de sem parar No colo, no colo, no colo, sem parar Vai, olha pra quem te pegou Desce pra quem te pegou Vai, olha pra quem te pegou Desce pra quem te pegou Senta com a tos amiga Rebola com a tos amiga Desce, 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 desce Desce, desce, desce Tóis amiga Sobe com a tos amiga Desce, desce, desce Tóis amiga Sobe com a tos amiga DJ WX Não tá de brincadeira Desce, 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 desce Desce, desce, desce Tóis amiga Legenda Adriana Zanotto